Como usar as redes sociais de forma saudável, né? É um tema bem interessante e que traz aí de encontro todos muitos outros nossos episódios que a gente fala muito da saúde, né? Do autoconhecimento, do autocuidado feminino e pensar nas redes sociais pode ser sim um autocuidado, né? E hoje as minhas convidadas, a Flávia, a Fabi pela primeira vez e a Cíntia estão aqui pra contribuir, pra falar um pouquinho sobre isso, né meninas? É isso. Fabi, pode se apresentar? Você que é a primeira vez aqui com a gente. Primeiro, obrigada pelo convite, adorei estar participando. Meu nome é Fabi Marques, eu sou especialista em redes sociais e comunicadora. Por isso que eu quis falar sobre esse tema, né? Não sei se eu já posso começar e falar. Pode, à vontade. Eu acho que a gente tem passado muito tempo nas redes sociais e a nossa saúde mental tá sendo afetada diretamente pelo uso que a gente faz das redes. E como eu trabalho com isso, eu tenho visto, assim, bem de perto, pessoas que usam profissionalmente estão ficando esgotadas e pessoas que não usam profissionalmente estão ficando esgotadas também. Então, eu tenho me proposto a essa reflexão, a estudar formas da gente fazer um bom uso. Porque, assim, não tem como a gente tá fora das redes hoje. É muito ilusório a gente imaginar que, não, a solução, então, é eu parar de usar. Um ou outro até consegue, mas na maioria das vezes também por um tempo, acaba voltando. E eu não acho que essa seja a solução, né? O mundo hoje é digital. A solução é a gente aprender a usar as ferramentas ao nosso favor e não contra nós. É, o mundo tá cada vez mais digital e vai ser cada vez mais digital. Quando a gente pensa aí no metaverso, tudo que tá por vir e já está acontecendo, né? Quem não estiver aí no meio digital vai estar totalmente fora. Exato. Então, assim, fugir não é uma opção muito consciente, né? O negócio é... Então, tá, tô aqui, é isso. O que eu vou fazer com isso, né? É isso que tem pra hoje. Então, vamos fazer o negócio pra não bagunçar a minha cabeça, né? Até tava comentando com a Flávia antes de começar. Eu assisti um TED antes de vir, até pra me preparar um pouco melhor. E sabe quantas horas o brasileiro passou de 2021, essa pesquisa? Por dia na internet, em média, cinco horas por dia. Se a gente tiver em mente que geralmente se dorme umas oito horas, sete a oito horas por noite, olha o tempo da nossa... Que sobra pra viver. Então, a gente tá vivendo na internet. E a gente tá vivendo bem? Nós estamos vivendo direito ou a gente tá no automático? Que é o que acontece com a maioria das pessoas que tá sofrendo com a internet. Porque a gente tá no automático, né? E é interessante quando você faz essa correlação com as horas de sono. Porque é como se a gente tivesse esse período do sono, mais o período da internet, no sono mesmo, né? Fora da realidade. Fora da realidade, né? Então, até essa... Esse link é interessante, né? Verdade, eu não tinha feito esse link, mas é esse mesmo. É como se a gente estivesse somando um período maior, né? Porque muitas vezes é esse uso do vício e não um uso realmente... E no automático, né? É. Que a gente só vai rolando ali. Exatamente. A palavra é essa. É uma das coisas que eu ia falar, né? Então, pra gente começar a pensar em qual a nossa intenção a usar as redes sociais. Até tem um estudo que mostra por que as pessoas entram nas redes sociais. Entram no sentido de usar, né? Por que que eu entrei aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok agora? O que que a gente tá buscando quando entra? Quais são as primeiras coisas que a gente busca? A gente quer ver fotos de amigos e famílias. Hoje não é mais foto tanto, né? O vídeo. É. Ver notícia da família e dos amigos das pessoas que você conhece. Se inspirar. Dar risada, né? Entretenimento. Se educar sobre algum assunto. Então, a gente... O objetivo principal das pessoas não tem praticamente nada a ver com o trabalho. Que acaba sendo o que muitas das pessoas entram pra postar sobre o seu trabalho e tal. Então, tá ficando pesado porque a gente tá recebendo muito conteúdo que não é exatamente o que a gente gostaria de tá vendo, né? A gente tá vendo as pessoas falando do trabalho e... Não, eu entrei aqui pra outra coisa. E, na verdade, tem gente que também entra pra nada. Sem saber quem entrou. Só para sair realmente... Não, eu... Só pra dormir mesmo. Distrair, né? Não, gente, quantas vezes vocês pegaram o celular... Bom, eu falo por mim, né? Não sei vocês. Pega o celular pra fazer um pix. Pra mandar um WhatsApp pra cliente. E a hora que eu vi, eu passei 10 minutos na rede social. É. O que que eu fiz? Não sei. Não sei nem como eu fui parar lá. É, mas eu acho que tem dois pontos aí interessantes a gente discutir também, que é... Primeiro, é uma ferramenta muito fácil de ter comandos, vamos dizer assim, que a pessoa coloca pelo som, pelo vídeo. Então, te chama, né? Te chama. São comandos que o marketing usa pra isso acontecer. Porque é exatamente o que você falou. De repente, você fala, gente, mas eu tô 10 minutos sem perceber. Não é uma coisa consciente. E, na verdade, eu lembrei aqui daquele filme, O Dilema das Redes, que é super interessante pra quem não assistiu, assisti, porque ele traz essa questão do vício mesmo, né? Ligado. Que é isso que você falou. As ferramentas que estão presentes nessas redes sociais foram feitas pra induzir que a gente não saia delas. Não saia. Se você souber disso... O funcionamento delas é feito pra isso, pra gente passar o máximo de tempo possível arrastando pra cima. Quanto mais a gente arrasta... E quanto mais a gente arrasta, mais anúncio aparece. É, que é a fonte de renda deles. Eles não são uma ONG. A gente entra na rede social de graça. Não é de graça. É em troca da atenção que a gente coloca ali e eles trazem o anúncio. Então, pra eles... Só que a sacada deles foi muito boa. Porque, assim, o que que hoje a gente tá falando... Ah, entra pra ver foto do familiar e tudo mais. Só que se a gente olhar por baixo, o que que tá na camada mais profunda? Conexão. As pessoas estão buscando se conectar uma com a outra. Só que é tão louco, é tão um paradoxo, porque você se conecta, tá online o tempo todo, mas você tá totalmente fora da conexão com o outro. É, você tá se conectando só no sentido, no novo sentido da palavra conectar, que é se conectar digitalmente, né? Mas a conexão mesmo... Porque você busca uma conexão com as pessoas que estão ao seu celular. De conexão de pensamento, de conversa, não tá acontecendo muito. Então, essa relação toda que acontece no meu consultório, chega pessoas que falam... Ela fala só sobre WhatsApp e Instagram, como ela se relaciona com as pessoas, o boy... É, agora é a nova forma de paquerar também, né? Nova não. Eu acho que você tá um pouco fora do jogo, né? É, agora é de 15 aí, mais ou menos. Anota antes da pandemia. Porra! Isso, Cláudia! Gente, eu vou fazer 10 anos de casada. Tá casada demais, eu vou mudar mais. Eu te entendo. Hoje que eu descobri várias ferramentas... Não, eu falei pra ele, eu descobri que não tem IGTV no Instagram, tipo, essa semana. Júri? Ah lá! Agora é só Reels. É, eu não sabia, tá? Porque eu não atualizei o aplicativo. Quem dirá essas outras coisas que tá fora do meu alcance. Ô, gente, agora nós somos as mensageiras do apocalipse, né? Falando só do mal que faz, mas vamos trazer o que a gente pode fazer pra mudar isso, né? Porque a ideia não é ninguém sair deprimido. Meu Deus, e agora eu vou jogar meu celular? Aliás, estão nos ouvindo numa rede social. Exato, então vamos... E eu trabalho com rede social, então eu também tenho interesse em que as pessoas usem bem, né? Pra gente fazer o proveito da ferramenta. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, na minha opinião, é que a gente tem que ser protagonista da nossa rede social. O que que significa isso? Tem o famoso algoritmo que entrega as coisas pra gente? Tem. Mas como funciona esse algoritmo? Ele funciona através do nosso comportamento. Então é a forma como você se comporta na rede social que vai determinar as coisas que são entregues pra você no seu feed. Por isso, você tem que redobrar a atenção e usar com intenção. Quem que você tá seguindo? Com que post você tá interagindo? E porque isso reflete diretamente no conteúdo que você recebe. Então a primeira coisa que eu sugiro pra quem tá assim, tá me fazendo mal. Entra na rede social que você mais usa, seja lá qual for. Tem gente que é Instagram, tem gente que é TikTok, tem gente que é Twitter. Tem gente que é todas, eu sou todas. E eu fiz isso em todas. Limpa. Fazer uma limpa em quem você serve. Primeiro passo. Primeiro passo. Fazer uma limpa, sem dó. E limpar na rede social não significa limpar ao vivo. Às vezes eu amo uma pessoa. Mas o conteúdo dela me dá gatilho profissional. Porque ela usa, sei lá, aparentemente na rede social, ela tá tendo muito mais retorno e sucesso do que eu. E aquilo vai pegar em mim de um jeito que toda vez que eu vejo o post dela, batada. Eu me sinto mal, eu sinto que eu não tô fazendo as coisas direito e tal. Tchau. Não preciso de mais esse item na minha síndrome de impastora. Ah, silencia, né? A pessoa... É, às vezes tem a ferramenta de silenciar. E às vezes é uma pessoa que você não conhece na vida pessoal. Porque quem você conhece na vida pessoal, você pode só silenciar. Porque é legal, você não quer cortar o laço. Agora, quem você nem conhece, que a gente segue um monte de gente que não conhece. Para de seguir. Pessoas que, sei lá, falam de política de um jeito que te agride. Porque eu acho assim, pensamentos diversos são bem-vindos. Mas existem formas de falar que te faz mal. Sim. Que te desperta coisa... Para de seguir. Tudo que te der gatilho negativo, para de seguir a rede social. É nossa, é pra nós. Sim. A gente faz esse uso. Então, essa é uma coisa. Primeiro, mas aí vem a pergunta. E quando você para de seguir e as amigas ficam mandando print? E você dá uma orientada nas amigas. Fala, amiga, deixa eu te falar. Tá vendo? Porque eu sou sempre a última a ficar sabendo, né? Porque eu faço isso. Daí eu sou sempre a última a saber. Ai, gente, eu não tô seguindo a fulana. Eu não quero mais saber da vida dela. Mas eu tô sabendo de tudo. Pois é, é igual você termina com o ex. Você termina com o ex, silencia. Todo mundo manda print. Você viu que ele saiu? A gente, eu só não quero ver. Se eu quisesse, eu tava seguindo. Obrigada. Então, esse foi o número um da One Follow. Sem dó. O número dois é o oposto. Vamos começar a procurar pessoas diferentes para seguir, que te inspirem. E, às vezes, o interessante, eu tenho feito muito esse movimento. Desde o meio da pandemia, eu tô muito nessa luta com a rede social. Para não bagunçar a minha saúde mental. Quero começar a seguir gente de verdade. Gente que tem perrengue. Eu não quero seguir a... A perfeitinha. A perfeitinha, tá? Mas, por exemplo... E ela nem é um tanto, um exemplo. Mas foi quem me vê. Porque ela é muito maravilhosa. Tem uma vida muito boa. A mulher do Bruno Galhaço, lá. Giovana. Eu não sigo nenhum famoso. Cara, a mulher é maravilhosa. Gostosa. Tem três filhos lindos de morrer. Um marido super bem sucedido. Legal, mas, assim, eu adoro, né? Vai pra Noronha, outro povo. Cadê meu ponto de conexão com ela? Não tem. Então, assim, quero seguir uma mulher tipo eu. Quanto mais gente parecida no sentido de... De realidade. Real. É. Vida real. Não que é. Mas, assim, que também é legal ser gente diversa. Por exemplo, eu tenho seguido muito pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas LGBTQIA+. Porque não tenho tanta convivência e quero aprender. Então, assim, escolhi alguns pensadores, algumas pessoas que eu acho interessantes, diferentes de mim, que eu vou acompanhar e vou aprender. Então, eu já uni duas coisas aí que era pra eu ter falado separadamente. Uma é seguir mais gente real. Parar de seguir um pouco essas blogueiras, influencers de fazer exercício. É, que o corpo é lindo, que a vida é maravilhosa, que tá no Fernando de Noronha cada 15 dias. Né? Seguir mais gente como a gente, que tem, às vezes, as batalhas dos meus bens. E também abrir a mente pra... Coisas novas. Coisas novas. Pessoas que podem te ensinar. Porque eu aprendo muito na rede social. Eu também. Eu também. É. Ontem eu aprendi sobre earth. Grounding on earth. É. 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 A gente tem umas pessoas... Aí eu não... Como eu moro num apartamento minúsculo, eu peguei minha plantinha. Isso mesmo. Sua orquídea. Muito bem. Eu falei... Opa, peraí. Fui lá, fiquei com a minha planta, com a minha orquídea, ou com o meu manjericão. E pronto. E fala se não faz bem. Pois é. Até plantando a lua, eu tô plantando no meu potinho de manjericão. Renato, não ouça isso. A pizza tá com um sabor diferente. Aposto que o manjericão nunca teve tão bonito. Meu Deus. Ai. Pronto. Então, isso, assim. Parar de seguir quem dá gatilho e começar a seguir pessoas novas que vão te acrescentar. Fazer esse olhar mais crítico mesmo. Igual quando a gente na vida... Você convive com todo tipo de gente na vida? É, não. Você seleciona. Você seleciona. A pessoa que... Sabe? Você quer estar perto de... É a mesma coisa, gente. Rede social não é pra ser um mundo paralelo. É pra ser um espelho da vida. Da sua vida. Então, tanto o nosso comportamento na rede, quanto as coisas que a gente posta, as pessoas que a gente tá em volta. Eu vejo assim, né? Nada é regra, meu pensamento. Não, sim, mas faz muito sentido mesmo. Isso já diminui bastante. Eu sinto pra mim. E aí, meu. Eu me permito. Eu tenho me permitido. A hora que eu vejo que eu tô passando muito tempo ali. E tem horas que a gente precisa dar uma... Que a gente faz. A gente tava falando aqui antes de começar a gravar. Que a gente, às vezes, quer dar uma desligada, uma distraída. Uma baratinada. Então, eu tô nessa de meme. Gente, eu tô... Aí eu perco 10 minutos com meme, mas eu perco feliz. Rindo, gargalhando. Eu falo, perdi o 10 minutos. Me dupe, perdi. Mas tô feliz. Mas rindo, entendeu? Em vez de passar nervoso. Eu não quero a gente passar nervoso. A gente passa na vida, no que a gente não tem controle. A gente tem controle da rede social. A gente precisa botar isso na cabeça. Encontrar o equilíbrio nisso, né? E aí tem mais. Rapidinho. Só pra eu... Senão eu esqueço o pensamento. A gente tem que aprender a usar a ferramenta. A ferramenta dá coisas pra gente aprender a usar melhor. Por exemplo, aqui no que a gente tava falando antes. Existe uma ferramenta no Instagram pra te avisar o tempo limite que você tá usando lá. Então, você acha que você tá usando muito? Você vai lá, acessa a ferramenta do tempo. E ele vai te avisar. Ó, você já passou uma hora. Você já passou duas horas. Essa é uma. Dois. Você sabia que você pode ver só quem você segue no seu feed? ao invés de ver aquele monte de recomendação que o Instagram dá? Tem lá em cima no perfil, tem a escolha lá. Os following e o feed normal. Como assim? Eu precisava de um celular pra ver. As propagandas, você não vê? Você escolhe... É como se existissem dois feeds. Um feed, que é o feed que todo mundo tá acostumado a ver. Onde aparece anúncio, as pessoas que... Sugestão, né? As famosas recomendações. Gente, onde tá escrito no Instagram, você clica. Nunca tinha visto essa certinha. Eu aprendi com a Fabi. É, aí seguindo e favoritos. O favoritos, você pode colocar pessoas favoritas. Não são aquelas pessoas que você não quer perder posts. Os seguindo são... É só quem você segue. Então, começou a aparecer muita recomendação. Nossa, muito mais gente que eu não conheço. Reels de pessoas X, Y. Aciona esse seguindo, você vai ver só quem você segue. Gente, se você não me colocar no favoritos, eu vou ficar muito magoada. E aí, quando você coloca alguém no favoritos, os posts dessa pessoa aparecem mais pra você mesmo no feed normal. Então, é uma coisa também legal de chamar. Normal. Pra quem você... Chamar, ó, você gosta do meu conteúdo? Você me segue e tal? Me bota lá no seu favoritos, você vai receber mais. Vou fazer isso já. Então, isso. A própria ferramenta também, se a gente souber usar, ela diminui um pouco essa pressão de ser negativa, de ser pesada, né? É, porque na pandemia a gente viu muito isso, né? Até a gente chegou a comentar o quão pesado ficar nas redes sociais quando surgiu a pandemia. Sim. Né? De fake news, de medo mesmo. A gente tinha medo do que estava por vir. O excesso de informação na época da pandemia causou várias doenças mentais. Eu não tenho nenhum estudo aqui pra citar de cabeça, mas eu lia muito na época, assim, que tinha tão nome que agora me fugiu a memória, que tem um nome pra essa doença de excesso de informação, sabe? E, realmente, a gente ficou meio, todo mundo ficou meio tentando, né? Eu, por exemplo, na pandemia, o Facebook, eu parei de entrar. Eu parei completamente. Porque, como o Facebook, a gente não tem tanto controle do feed dele, eu parei. Porque eu falei, eu não dou conta, porque senão eu vou ficar louca com essas notícias. E daí eu comecei só o Instagram, porque o Instagram, eu tenho esse controle do meu feed. Eu consigo fazer esse controle. Então, pra mim, isso foi muito marcante. E isso foi fundamental. A hora que eu parei, silenciei todos os grupos, arquivei todos os grupos de WhatsApp, e que eu parei de entrar no Facebook, minha saúde mental foi outra na pandemia. Porque daí eu passei a só me conectar com aquilo que eu realmente queria. Então, isso é uma coisa realmente muito bacana. Que é o controle, né? Que você falou. Você tem controle na rede social. A gente tem que lembrar disso, porque a gente tá muito passivo na rede social. E é isso que faz ela ficar pesada e negativa. Vamos assumir o protagonismo. Não? Tudo bem. Tem um algoritmo, ok. Mas sou eu que mando no algoritmo. Porque é o meu comportamento que vai fazer ele funcionar. A rede social é minha. Eu sigo quem eu quero. Eu paro de seguir quem eu quero. Não vou ficar refém, entendeu? E ter essa intenção. É óbvio que muitas vezes a gente entra sem intenção. Tô fazendo um pix e nem vi. A hora que eu vi, tô lá. Mas quando for fazer o uso, vou entrar no Instagram, acionar o botão intenção. O que que eu quero ver aqui? Entendeu? Então, já vou... Ah, essa aqui. Já vai lembrando disso. Meu, não tem problema nenhum se dar um unfollow na pessoa. Ai, não posso dar um... Primeiro que a pessoa nem vê. Então, deixa de seguir. Põe em silenciar, né? Você não pode dar um unfollow. Mas se permita se afastar daquilo que tá te fazendo mal, né? Tem como silenciar. Não tem por que você ficar... Você perder a chance que esse aqui... Não, eu prefiro então nem usar. Você tá perdendo, porque tem coisa massa. Tem oportunidade de conexão. Troca. Gente, tem muitas pessoas que eu conheço na rede social. E aí, outro dia até... Ontem fui num barzinho, conheci três pessoas ao vivo pela primeira vez. É interessante, né? Esse novo comportamento. E foi muito massa. Eu não... Olha, são pessoas que eu já acho legal e hoje eu tô tendo... Eu nem saberia que existiam. Não saberia. Eu teria sentado lá no bar, a pessoa ia estar na mesa e eu teria perdido uma oportunidade. Então, assim, tem muita coisa boa na rede social. Tem, tem sim. E aqui eu volto pra aquela questão que você trouxe no começo do autoconhecimento, né? Que é essa questão da gente olhar pra gente, a gente entender aquilo que é gatilho pra gente. Isso. Aquilo que acrescenta pra gente, que soma, pra gente conseguir fazer esse bom uso. Exatamente. E a gente saber falar não, a gente saber colocar limites. Então, isso é fundamental. Porque eu só vou conseguir fazer isso de dar um unfollow se eu conhecer meus limites. Se eu souber falar não. Se eu não consigo falar não na vida real, eu também não vou conseguir falar não na rede social. E se eu souber identificar o que tá me dando gatilho. Porque às vezes você nem... Você só sente um desconforto, mas você nem para pra entender o que é aquilo, né? Então, realmente é um olhar pra dentro. E entender, não, isso daqui tá sendo gatilho pra mim. Então, paro de seguir, acabou, não vou ficar. Eu, por exemplo, parei de seguir todos os gurus de marketing. Eu nunca fui muito dessa linha. Mas eu achava importante eu acompanhar pra me inteirar mesmo, assim, das notícias, ver o que eles estavam fazendo e tal. E, meu, eu comecei a perceber que tava me fazendo mal real. Por mais que eu não compactue do pensamento deles, eu me sentia pra trás. Tinha um negócio, nossa, mas eles tão fazendo. Eu posso não concordar, mas eles tão fazendo e eu não tô fazendo. Pra que eu preciso seguir essas pessoas? Então, na hora que eu quisesse saber desse assunto, eu pesquiso. Eu entro num site, eu vou ler notícias. Eu não preciso ficar vendo a pessoa todo dia. E você não precisa seguir também, pra, de repente, você quiser ver uma informação, entrar na página da pessoa, procurar aquilo que te interessa e sair sem estar seguindo. Fazer uma busca consciente. Olha, eu quero saber sobre esse assunto. Então, vou entrar no perfil do fulano, do ciclano. Vou ver o que ele tá falando. Vou aprender. Vou filtrar o que me interessa, o que não me interessa. E acabou. Agora, um outro ponto legal também é a gente ver o oposto, né? Não só de quem a gente tá seguindo as informações que a gente tem, mas aquilo que a gente posta. Aquilo que a gente faz pra nós. Porque também é uma questão, né? O quanto você tá colocando ali a sua imagem, isso significa muito em relação ao profissional, pessoal, conexões que você faz. Só que as pessoas também, elas têm uma dificuldade muito grande em lidar com a própria imagem. No que que ela posta, nos filtros. Isso eu ia colocar, que você falou, foi muito interessante. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente posta alguma coisa. A Fabi sabe que ela me ajuda, né? Eu sou super preocupada, eu não posto nada sem conferir, sem ver se aquela informação que eu tô falando tá correta. Se é alguma coisa, né, de área médica. Às vezes eu vou lá, confiro artigo científico. Eu tenho uma preocupação de não tá falando uma bobagem ali. E hoje a gente vê muito nas redes sociais as pessoas falando coisas completamente fora, né? Sem nenhum embasamento, nenhum respaldo. E é tudo visto como uma verdade, às vezes, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que seguem a gente em relação ao conteúdo que a gente coloca, né? Então... Mas fora isso, também tem uma questão que a gente trabalha ali com o ego, né? A gente tá falando aqui, nós temos uma... Eu tenho 35. 38. 38. 46. E assim, as pessoas mais novas, os jovens, 20 anos, 15, 25, é uma... Nossa, tem horas que parece uma doença mesmo. Porque a pessoa, ela quer mostrar, ela quer colocar, ela tem que postar, ela tem que estar ali. Ela precisa de curtir. E ela precisa ser vista, ela precisa ser amada, incluída e aceita naquela rede social. E daí a gente entra nessa fase de fake news que a gente... Que você comentou, né? Porque daí as pessoas querem... Entram nesse movimento e começam a postar qualquer coisa. E hoje é isso. Você lê, às vezes, uma coisa e você não sabe se você pode acreditar ou não. Não sabe. Não sabe. Não, hoje em dia só tirou. Hoje em dia, tudo, você tem que ir buscar a fonte original. Não dá mais... E o quanto que isso tá interferindo em uma série de coisas, né? A gente pode entrar no exemplo de ontem da questão da poliomielite no Brasil, que não tinha mais. Essas notícias, por exemplo, todas em relação à questão de vacina, olha que lugar que a gente tá chegando. Uma doença erradicada voltando. Quer dizer, isso é fruto dessa questão, né? Das redes que muitas vezes vão propagando informações. É que também tem o equilíbrio, né? Igual você tava falando desse equilíbrio, mas todo mundo sempre teve opinião sobre tudo. Só que não tinha voz. Antes, antigamente, era só televisão, quem tinha grana, quem tava ali, quem era famoso. Hoje, qualquer pessoa fala. Tanto na sua página, comenta isso e aquilo. Só que perdeu o equilíbrio nisso também, porque eu posto tudo, eu falo tudo. Que, pra mim, isso em tudo. Não é só nos comentários, nas suas opiniões. Nos julgamentos também. Eu posso te julgar, posso te falar, eu posso falar o que quiser, porque é livre expressão. Não é assim que funcionam as coisas. Porque você tá mexendo com relação ali. A emoção da pessoa, a vida da pessoa. O que você fala pode afetar o outro. E aí, é só trazer também, nessa hora, o mesmo pensamento. Vida real. Tô na frente da pessoa tendo essa conversa, eu ia falar isso pra ela? Por que que na internet eu não tenho jeito de falar isso, entendeu? Eu não ia falar isso na cara dela, jamais. Por que que na internet a pessoa acha que pode falar? Ela se sente protegida, né? Por estar atrás da tela. Mas se ela tivesse um autoconhecimento, igual você falou, soubesse posicionar, soubesse os limites, quem ela é e tudo mais, ela não lidaria dessa forma com o outro. Porque eu só transfiro pra outro, pro outro, aquilo que eu faço comigo mesma. Então, quando a pessoa, ela fala, um hater vai lá e comenta, fala alguma coisa, na verdade tá falando dele. É. E é isso que as pessoas não entenderam. Mas vai falar isso, né? Não, é. A poucos. É, aí poucas pessoas vão realmente, ai não, mas eu preciso falar a minha opinião. Porque agora é livre. Ninguém precisa ter opinião sobre tudo, né? Exatamente, pra começar. É, outra coisa também que você falou brevemente, acho que é legal a gente retomar, é sobre imagem mesmo, assim. Como também o uso das redes sociais e dos filtros tem feito as pessoas terem até buscado mais cirurgia plástica. Tem um fenômeno que é, ai gente, eu tô péssima pra guardar nome, é alguma coisa de Zoom, que é por conta da pandemia, as pessoas passaram muito tempo fazendo reuniões e calls no Zoom, se olhando. Que a gente não se olha, certo? Assim, no dia a dia, assim. E aí começaram a se desgostar e houve um aumento por busca de cirurgia plástica. É um fato isso. Olha. É. E, então essa é uma coisa. E os filtros. Então a gente, pra ficar mais bonita, usa filtro e tá tudo bem. A gente usa maquiagem, usa filtro. Mas assim, até onde isso é legal? Porque a gente, eu não sou aquilo ali, né? Então eu mesma estou no movimento faz um ano que eu não tô usando filtro na rede social. Eu uso o quê? A luz a meu favor, que também não sou burra e não quero caber. Amor, ninguém merece. Eu uso a luz a meu favor. Eu uso um ring light. Eu preciso me sentir bem. Eu quero ficar bonita. Eu posso uma maquiagenzinha. Eu quero, né? Eu fico contra a luz, né? Pra ficar bonita. Mas eu estou me negando a usar filtro que me muda. Que vai fazer, levantar meu narizinho. Aumentar o lado. Aumentar minha boca. Tirar minha olheira. Botar meus cílios. Porque, meu, eu não sou. Aí a pessoa vai me encontrar ao vivo e vai falar, ué. Mas você é mais bonita. Eu não uso filtro e não sei. É ótimo. Não precisa nem aprender. Eu acho que assim, às vezes, tipo, você tá muito acabada. Um dia você tá muito acabada, você precisa fazer filtro. Pode ser. Aí você usar pra ajudar, né? Eu uso, mas assim, eu vejo pessoas reféns que não conseguem mais aparecer sem filtro. E isso reflete muito nos jovens. Olha, eu postei sem dormir, sem filtro, com uma espinha na tela. Aí, ó, maravilhosa. Sem filtro. E aí, eu tenho... Tentando abrir os olhos. Eu tenho seguido... Essa é uma coisa que eu queria ter falado e esqueci. Também tenho seguido mulheres nas redes que falam sobre isso. Falam sobre deixar cabelo branco. Falam sobre não usar filtro. Falam sobre aceitar o corpo como ele é. Porque também tem duas mulheres que eu sigo que mostram como as fotos são manipuladas. Não é nem pelo Photoshop. O Photoshop a gente já sabe. Mas pela própria blogueira. A posição que você tira... Então, elas fazem o antes e o depois. O normal e levantadinho. E aí, você fala... Meu, entendi. Ninguém tem essa bunda, entendeu? A bunda é muito mais parecida que a minha. A minha tá ótima, sabe? Esse movimento da gente se aceitar... Eu não vou ficar postando a minha bunda lá porque não é o meu trabalho. Não é o meu trabalho. Não é o meu trabalho. Mas eu me aceitar com a minha bunda. Que tem um pouco de celulite. Que não tá em pé igual da menina que malha 82 vezes por semana. É, e nós falamos... A gente gravou hoje, inclusive, sobre a busca do corpo perfeito. Não existe o corpo perfeito. O corpo perfeito é o que você tem, né? Eu sei. Exatamente. É você aceitar... Você sempre pode melhorar. Ou por saúde, ou por querer se sentir bem. Mas é o meu corpo. É, eu digo o corpo perfeito que não existe. Aquele... Sem celulite. A bundinha lá em cima. Você é magrinha. O peito, assim. Aquele padrão que é vestido. No máximo vai existir na menina ali de 17, 18 anos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que você colocou. Porque o que a gente precisa é isso. É mais pessoas reais na rede social. É isso. Reais. Mas a realidade, ela não é só pro corpo. Por exemplo, você falou dessa disfunção que a pessoa vai lá e faz a cirurgia plástica. Só que as pessoas não se ligaram que quando você tá ali, a sua imagem, ela não é só o seu corpo, o seu rosto. Ela é a sua energia. Por que você faz tanta harmonização e drenagem e isso? Acho maravilhoso se cuidar. Mas por que é só isso? Porque se você quer, a pessoa começa a postar e ela fez a harmonização, ela fez tudo. Ela tá maravilhosa, ela colocou filtro. Ela fala assim, mas eu não vendo na internet. Eu não consigo ter retorno. Por que que ela não consegue? Porque dentro dela, ela não tem autenticidade. É isso. Se ela não tem o autoconhecimento, ela não diminui a sombra dela. Se ela não diminui a sombra, ela não ganha autenticidade. Porque quanto maior a sua sombra, menor a autenticidade. Sim, né? Então a energia que você posta ali, você coloca uma foto, um vídeo. É a sua energia que tá ali. Não importa se você tá maquiado, se você não tá... E não existe filtro pra energia. É. É isso que as pessoas não se ligaram. Eu trabalho com performance sem câmeras. Gostei. A pessoa chega pra mim assim... Não tem filtro pra energia. Na Brasile, olha... Não tem filtro pra energia. Você pode ter o que você quiser. Isso é um filtro útil. É. É. Não é uma dica, não é uma dica. Mas o paciente vem no consultório... Coloque aqui na xícara, ó. Cintia Loureiro. Cintia Loureiro. Não existe filtro de energia. Mas o paciente vem no consultório e fala assim... Ai, gente, olha, não tô conseguindo vender, que eu já investi em podcast, em isso e aquilo. Post patrocinado. Tudo. Não vende. E tem não sei quantos mil seguidores. Eu falo assim... Vamos trabalhar, então? Vamos ver o que que tá por trás? De repente, eu tô trabalhando lá no consultório com ela, mãe, pai. Ela fala... Gente, mas o que que tem a ver? Eu quero gravar vídeo bem. Eu quero performar melhor. Tem tudo a ver. Porque a sua sombra é tudo aquilo que você reprime. Se você reprimiu, não veio, não tratou, não curou, você tá toda hora colocando energia pra abafar aquilo. O seu magnetismo cai, a sua energia cai. Agora, pode ver, tem pessoas que colocam uma coisa e você fala assim... Gente, ela é tão legal essa pessoa. Ela nem sabe. Eu posto coisa e ela fala... Gente, eu quero muito passar com você. Você é muito boa. Mas como que ela sabe que eu sou boa? Ela nunca me viu? É essa a energia que eu tô falando. E é isso que as pessoas entenderam ainda. É, mas é interessante isso. Porque é bem comum chegar aqui pra mim. Às vezes, a pessoa chega no consultório. Ela fala, o que que eu posso te ajudar? Ela fala assim... Não sei. Eu quero fazer o que você faz. Eu fico assim... Oi? É tipo... Oi? Será que ela sabe que a gente faz uma palpação vaginal, né? Na avaliação. Tipo, é que é bem íntimo o negócio aqui. Aí eu falei, mas você não sabe o que eu faço? Não, mas eu quero fazer o que você faz. Falei, tá bom. Então, vamos lá. Você não sabe do Perine. Então, nós vamos falar do Perine aqui. E aí, a gente começa. Mas como é essa conexão mesmo, né? As pessoas buscam por alguma razão. E isso me lembrou, o que a Cíntia falou, um livro que chama Comece pelo Porquê. Vocês já leram? Não, não conheço. É um livro que fala... Na verdade, ele fala das empresas, que fala da Apple, acho que Starbucks, eu não lembro, mas grandes... A da moto lá. Carly Davison. Né? Que as pessoas, elas compram determinados produtos porque elas se conectam pelo porquê daquela empresa. E não o que ela vende. Né? E o que é o porquê? É o que te move. É a tua mensagem lá interna. Não o que você fala, o que você vende, o que você faz, mas porquê você faz o que faz. Né? Então, quando a gente pega... E no livro fala das grandes empresas, mas quando a gente traz isso pra nossa vida, porquê a gente faz o que a gente faz? E aí, conecta com o que você falou. Porquê que eu posto aquilo? Porquê que eu sigo aquilo? Às vezes, é o meu porquê conectando com o porquê daquela pessoa. Exatamente. Se é verdadeiro, né? É. Se tem isso como verdade pra você, a pessoa vai saber. Tem gente que vem comigo, ela não sabe também o que eu faço. Ela quer vir aqui tomar café, tomar chá. Ela quer conversar comigo. Ela quer estar comigo. Por quê? Porque ela entendeu... Se identificou com você, de alguma maneira. Exato. Eu tenho sombra? Tenho. Só que tem até um limite que você chega, que você tratou, curou. Você tá bem com você. Sua vida prospera. Você vê isso acontecer ao seu redor. E a pessoa, ela sente isso. Porque se ela chegar no seu consultório, no seu trabalho, e ela te encontrar, sem os filtros, sem o ângulo, sem a luz, ela não vai achar estranho. O que que acontece? A pessoa, ela olha essa imagem, a pessoa não sabe disso. Ela não sabe disso que eu tô falando. Só que ela vai ver uma pessoa que não tem autenticidade nenhuma. Mas ela é boa, ela é esperta. Ela consegue falar bem, ela se posiciona e tudo mais. Só que a hora que a pessoa, o público dela, olha, ela tem um estranhamento. Ela não sabe identificar. Ela não sabe pontuar. Mas ela estranha, aí ela não consegue se conectar, porque ela não confia em você. Então você não vende. Então a pessoa tá lá, gravando vídeo e live, isso e aquilo, só que não tá tendo um retorno. É por isso. Obrigada. Tá todo mundo pensando assim. Eu tô pensando assim. Nossa, meu último lançamento foi um terror. E tem a ver com a libido, hein? Tem que, ó, se você tá libido pro negócio. Mas já passou, já estou tratando minhas sombras. No próximo episódio, vem minha psicoterapeuta aqui me ajudar com mais sombras. E assim seguimos. Mas você sabe que esse lance do porquê é até uma das perguntas que eu faço quando eu dou consultoria pra cliente pra usar a rede social. Uma das primeiras perguntas antes de começar um trabalho de comunicação na internet, em qualquer rede social, é qual é o seu porquê? Por que que você está aqui? Para além do divulgar o trabalho, porque todo mundo que me procura é porque quer usar a ferramenta melhor pra divulgar o seu trabalho. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu ganho a pão. Beleza, mas tem que ter um... Sim. Um a mais. O Lucas me perguntou isso. O Lucas, que tá aqui gravando aqui pra gente, ele faz meu YouTube. Quando eu chamei, ele falou assim, mas por que você quer ter o canal do YouTube? Aí eu falei, ele, ah, então tá bom. Falei, mas por que você me perguntou isso? Ele falou, ah, porque se fosse o objetivo de ganhar dinheiro, esse objetivo, não que seja um problema, mas não conectava lá com ele, alguma coisa assim, não conectas. Ai, que amor. É, que fofo. Sigam ele, Lucas Figueiredo, com o cara. É, quem quiser, né, depois eu passo a contar tudo do Lucas aí. Mas isso faz sentido. Mesmo o rapaz que faz meu lançamento, ele também busca parceiros que tenham um propósito. Para além do propósito de vender. É, é. Porque tá tudo bem vender, mas é só isso que tá te motivando. Sua audiência, inclusive, vai falar, meu, a pessoa quer vender. Ele falou assim, ah, vem uma pessoa me procurar para vender curso, para treinar jovens, para se tornar Neymar, por exemplo. E ele falou, não peguei, porque eu não concordo com isso. Né, então, assim, a responsabilidade. Lógico que a internet tá livre, é um mundo sem leis, né? Mas qual que é o nosso papel, o nosso caminho ali? A gente pode escolher isso. Sim. Né? Bom, eu acho que é isso, né, gente? Foi assim, ó, foi bem profunda a reflexão. Tá todo mundo assim, né? Como sair meio balançado. É, você vê como eu saio no final de todos os episódios, né? Fico meio maluca. Mas eu acho que é essa a mensagem mesmo. A gente começar a olhar com mais carinho, né? Para as nossas redes sociais e com inteligência. Eu acho que a palavra é inteligência. E intenção. É, e intenção, é isso aí. Para que a gente possa aproveitar essa ferramenta da melhor forma possível. E também, a gente aprendendo a lidar, a gente vai ter que lidar com a geração dos filhos que vão vir aí, que já existem. É, porque a Maria Luíza falou assim para mim, mamãe, com quantos anos você teve seu primeiro celular? Eu falei assim, com 20. Como você conseguiu viver até lá? Sim, filha. Ela falou que você é assim, não? Vivi, hein? E fala que tinha só o jogo da cobrinha. É, da cobrinha. Não tinha outro. Então, assim, eles já... É uma geração digital que está vindo e como nós vamos lidar com isso, né? Com certeza. Então, é isso. Meninas, muito obrigada. Foi maravilhoso, como sempre. E mais sementinhas aí plantadas, com certeza. Obrigada. 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 Um beijo. E aí... E aí...